Por que o sol brilha? Por que as nuvens são brancas e estão no estado líquido, mas não caem? Por que o arco-íris tem essas cores? Por que nós temos reações químicas? Temos fenômenos físicos? Temos todo o nosso sistema imunológico? Temos reproduções de células? Nós temos tudo o que vemos no mundo e no universo inteiro. Os porquês sempre direcionaram a história da humanidade. Nós sempre quisemos saber mais. E é o porquê a pergunta mais importante de todos nós. E esse é o seu livro dos porquês. Fenômenos de superfície Fenômenos de superfície são fenômenos físico-químicos que acontecem na interface entre superfícies de duas substâncias diferentes. Normalmente essa interface fica entre um sólido líquido, sólido gasoso, líquido líquido. Essa interação entre eles faz acontecer fenômenos interessantes. Porque faz com que nós consigamos explicar desde uma simples máscara de pintor até detergente desses que nós usamos na pia. Porque a ciência está em todas as nossas vidas. Tudo que nós encontramos em casa é ciência. E só falta saber o que acontece e porquê acontece. O carvão ativado é um bom exemplo de fenômeno de superfície. Esse carvão é obtido por uma queima controlada, normalmente com material, como cortiça, por exemplo. Esse controle faz com que esse carvão tenha uma grande área de contato. Por exemplo, cerca de um grama dele pode ter uma área de absorção de gases de cerca de 500 metros quadrados. Por isso que ele é muito utilizado para fazer filtros que ele absorve gases e até alguns líquidos também. O que nós vamos ver aqui é como nós podemos fazer, ele se ver como filtro para corantes. Muito bem. Todo peço científico tem que ser feito com controle. Então, antes de fazer qualquer experiência com carvão ativado, vamos ver como é que esse filtro de papel, que já foi dobrado aqui, ele se comporta sem o carvão. Vamos filtrar uma determinada quantidade de azul de metileno dissolvido em água. Como podemos ver, a tonalidade de cor praticamente não mudou quando passou pelo filtro de papel, sendo que não havia mais nada. Foi um teste em branco. O balão volumétrico só parece ser um pouco mais escuro por causa da quantidade de líquido maior. Agora, se formos pegar um becker e colocarmos a solução, veremos que eles são totalmente iguais. Agora vamos fazer um teste colocando o carvão ativado. Dá para notar tranquilamente essa poeira preta, que é exatamente o carvão dado a sua gravação. Colocamos mais um becker aqui. Agora vamos fazer o teste. E agora vamos fazer o teste. Tchau! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E essa é a nossa maionese Sim, ficou um pouquinho aguado Devia ter um ovo a mais Mas o objetivo é exatamente mostrar que Todos os constituintes do ovo Agem como um agente de superfície Solubilizando o óleo, solubilizando o óleo, solubilizando o óleo, solubilizando o óleo no vinagre E esse foi o seu livro dos porquês E aí E aí